Bem-vindos ao Porto, todos os que não são de Porto. Bem-vindos à nossa casa. Nós estamos aqui ainda há pouco tempo. Eu e o Professor Agustin Almeida decidimos metermos numa aventura de criar aqui a Brain Body & My Clinic. Além de um centro de investigação com a ideia de fazermos um manifestado à distância. Ao pensarmos na MDR, nós fomos ambos, eu e o Professor Agustin, alunos do Professor André no nível 1 em Lisboa, na GoFoar. Há aqui no Porto um grupo de Trauma e Luto que também está a fazer formação em MDR com outro formador. Nós desafiemos o Professor André a vir cá com muito gosto. Conseguimos aqui gosto e... porquê não dizer até como algum... Depenha-se. Algum gurgulho. Acho que o nome André Maurício Monteiro, que eu considero, por tudo que tenho lido e estudado, o melhor trainer em língua portuguesa na MDR. Queríamos fazer um... Concordo. Queríamos fazer um caminho com ele. Portanto, decidimos avançar com estes dois cursos de nível 2 e nível 1. Estou muito, muito contento. Estamos muito contentos de termos cá o André. Obrigado, André. Obrigado, André. Muito bem. Quero dar boas-vindas a vocês também e agradecer ao Celso Agostinho por essa oportunidade de trazer o MDR para o Norte de Portugal de uma forma mais reiterada. Já estive aqui antes, mas agora com esse polo de organizador aqui no Porto. Essa é uma oportunidade de ampliar as fronteiras do MDR nesse espaço. Mais nada sobre isso, mas que liguei... 없 Scillery, enterou como você as curas. Isso aí dentro do MDR daqui de Season 1. Pode ser EXPERIRA motor da Mat orgas dou.